salve salve rapaziada vídeo novo no canal mano eu sei vocês gostam pra caramba de vídeo aqui em casa e eu sei que não tá tendo vídeo aqui em casa e o real motivo é que esses últimos dias tem chovido demais mano demais demais e aqui em casa não é coberto né por isso que vocês estão vendo o vídeo direto aí em pista coberta tipo lá na Rino lá na Arca ontem deu um solzinho ontem deu um sol não ontem deu um tempo ruim também a gente foi na Rino antes de ontem deu um solzinho a gente foi andar na pista da Beira Mar de São José enrolou vídeo aí só que parece que vocês não gostam dos vídeos que é em outro lugar sem ser minha casa mano não dá viu não dá viu gente vamos ajudar aí o canal tá crescendo de uma forma tipo muito irada muito irada tá dando bastante inscrito novo se você é novo aí ó obrigado por ter vindo aqui se você tá acompanhando se você tá assistindo olhem bem nos meus olhos se você tá assistindo muito obrigado e aí a situação aqui choveu tá um frio do caramba tá suja ó a situação daqui tudo molhado tudo sujo e mano ultimamente tá dando frio do caramba tipo hoje é um dia que e eu tava tão cansado todo mundo na verdade ó vou mostrar pra você a situação aqui de casa e olha a situação rapaziada e olha a situação e eu não consegui ah mano tá todo mundo morro morto eu também tava dormindo até agora a pouco mano eu acordei no susto porque eu tenho encomenda pra receber hoje então tô de pé mas mano ultimamente a gente tem andado tanto Tem gravado tanto, tem filmado tanto, tem... Mano, tá foda, tá foda. E vou ter campeonato mês que vem. Lá em Recife. Então, galera de Recife aí, ó. Fiquem ligados que mês que vem, dia 15 ao dia 19, vou estar por aí. E... Mano, tô louco pra andar aqui em casa também, véi. Louco, louco. Perfeiçãozinha, gente. Olha isso aqui, meu. Olha essa pista. O transferzinho aqui, ó. Mano, na moral, eu gosto muito de andar aqui em casa. Muito mesmo. Mas, não tá rolando. Amanhã, que dia que é? Quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos andar aqui. E agora eu acho que eu vou lá no mercado. Mas eu não posso, mano. Porque a galera tá dormindo, então... Eu não posso sair daqui até alguém acordar. Esperar mesmo comendas. Tem três coisas pra chegar pra mim. E não chega de jeito nenhum, mano. Achei que poderia ter chego agora, mas... Não, é apenas um caminhão. Mas, enfim... Esperar pra ver as encomendas chegarem. E... Não sei o que vai ser de... De hoje de noite. Vocês vão ver ao decorrer desse vídeo. Rapaziada, acabou que ontem... A gente não fez nada. Ficamos o dia inteiro em casa. Assistindo filme, Netflix, YouTube. Agora já é outro dia. Hoje é o amanhã de ontem. E tô indo treinar. Acordei mais cedo. O Gustavo foi pra um jogo... Cristiano, meu Deus do céu, mano. E eu estou indo treinar. E hoje o dia tá bom, mano. Só que tá um frio. Tá um vento. Vocês devem tá... Escutando aí, mano. Parou. E hoje eu acho que vai ter rolete de skate lá em casa, mano. Se não for lá em casa, vai ser em algum outro lugar. Porque... Quero andar, velho. E tô achando que hoje chega os meus shapes também. Veio uma mensagem da Jadlog no meu WhatsApp. Achei estranho. Tipo, perguntando o endereço de entrega. É normal isso? De repente pode ser alguém novo. Entregador novo. Isso já aconteceu antes. Mas não por WhatsApp. Por SMS. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Esse é o motivo aí de vocês não estarem vendo... O rolê tanto ali em casa, né? Mas continuem acompanhando. E obrigado a galera nova que tá aparecendo aí no canal. Hoje foi um vídeo meio chato, mas... Pelo menos estou cumprindo aí de postagem todos os dias. Então é isso, galera. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Fato. Fato. Fato.